De onde é que vem esses olhos tão tristes Vem da campina onde o sol se deita Do regalo de terra que o teu doce ajeita E dorme sereno, sereno sonha De onde é que salta essa voz tão insonha Na chuva que teima mas o céu rejeita Do mato do medo da perda tristonha Mas que o sol resgata a arte deleita Há uma estrada de pedra que passa na fazenda É teu destino a tua senda Onde nascem tuas canções Das tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória Acende os corações Sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia placas dores Espalha cores vivas pelo ar Ah, sim, os teus olhos saem cachoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espumas, ondas, águas do teu mar Só faltou uma dose agora, hein? Meu Deus, cara Mais uma hora Essa dói Dói da vontade pro meio do mato, né? Me tem cachorro Qual você? Há uma estrada de pedra que passa na fazenda O teu destino a tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória E acende os corações Sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia placas dores Espalha cores vivas pelo ar Ah, sim, os teus olhos saem cachoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espumas, ondas, águas do teu mar De onde é que vem esses olhos tão tristes? Vem da campina onde o sol se deita De onde é que salta essa voce De onde é que salta essa voce Tão me som E dorme serena E dorme serena E som Ave Maria Essa foi Meu Deus Essa vocês tem que compartilhar a nós Que essa deu um trabalho pra gravar Que essa música que não queria cantar bonitinho pra vocês Compartilha a nós aí Essa foi difícil de fazer Essa aqui rolou até um dedão do Bugiganga lá Dedão da curva Segura 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 Segura